Tudo bom, pessoal? Vamos gravar mais um vídeo respondendo algumas perguntas que as pessoas fazem sempre no nosso canal e eu vou tentar trazer aqui para vocês. Uma das perguntas aqui que me fizeram, eu estava inclusive conversando sobre isso com um cliente meu e eu acho que é bacana a gente debater sobre esse assunto, principalmente dirigindo, porque aí a conversa fica mais leve ainda. Eles me perguntaram quais eram os maiores medos que as pessoas têm durante a montagem e aplicação de um processo de imigração. Faz 20 anos que eu lido com esse tipo de situação e eu sempre brinco com as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas me confundem com um psiquiatra, né? Porque a gente acaba ouvindo de tudo, a gente ouve sobre medos, ansiedade, a gente lida muito com ansiedade, é muito difícil lidar com ansiedade, porque uma pessoa passar para você a ansiedade é uma coisa, agora várias pessoas, vários clientes ao mesmo tempo tentando transferir para você a ansiedade deles, ou a insegurança deles, ou alguma coisa assim, você acaba absorvendo muita coisa, eu tento não absorver isso, porque senão acaba contaminando todos os processos, não só o daquela pessoa, mas todos os demais. Então eu tento sim criar um filtro entre mim e esse tipo de energia justamente para a gente evitar que aconteça esse tipo de contaminação que possa ser negativo para os demais processos. Mas vamos lá, primeira coisa que eu vejo muito, muito, muitos, o medo das pessoas na reunião inicial, a gente já percebe que se essas pessoas já estudaram sobre o assunto, pesquisaram sobre o assunto, conversaram com algum escritório, de verdade, escritório de verdade, não empresa de consultoria, mas escritório de advogacia de verdade, essas pessoas já vêm com algumas informações e essas informações, elas já chegam em forma de um excesso de confiança, o que eu particularmente não gosto e não recomendo, porque o que acontece? O fato de você conversar com um determinado advogado, ele pode ter a estratégia dele, e muitas vezes ele está muito acostumado a fazer um determinado tipo de processo, e obviamente ele vai se sentir mais confortável e te direcionar para o tipo de processo que ele está mais acostumado a fazer. Mas não quer dizer que é o melhor processo para você, e isso eu falo sempre para as pessoas, quem é especialista em tudo não é especialista em absolutamente nada, na verdade. Então, dentro do nosso escritório, nós temos advogados de verdade, que são especialistas em cada um dos tipos de processo. Então, por exemplo, quando chega algum caso para mim, e eu percebo que algo que não é da minha alçada, não é da minha competência, não é do jeito que eu faço, eu caminho para um dos meus sócios, onde eles têm especialidade naquele tipo de processo específico. Então, quando você conversar com um advogado, ou quando você for conversar com mais pessoas, não chegue com excesso de confiança ou excesso de segurança num determinado tipo de processo. Leve ao advogado a informação que ele precisa para que ele possa diagnosticar o seu caso com o melhor tipo de diagnóstico, o melhor tipo de solução para você, e não aquele que você já se convenceu que talvez seja o melhor para você. Existem diversos tipos de vistos, e às vezes você chega tão focado em um tipo de visto e passa tudo sobre aquele, que você não dá outras informações, que o advogado poderia enxergar um outro tipo de visto, melhor, mais fácil, mais barato para você, que teria uma solução muito mais rápida para o seu caso. Então, minha sugestão número um seria essa. Segunda coisa, depois que o advogado já assina o retainer, as procurações e começa a trabalhar com o cliente, o grande problema que eu começo a ver, que eu consigo, que eu percebo, na verdade não, são vários, são alguns, eu vou relatar aqui para vocês. O primeiro dele é o excesso de diligência. A pessoa quer fazer tudo muito rápido. Ah não, eu vou montar a pasta em uma semana, porque se eu montar em uma semana, meu processo vai mais rápido. Não quer dizer isso. O fato de você montar, eu falo sempre isso para os meus funcionários, excesso de eficiência é quase sempre um sinal de deficiência. Quando você quer mostrar muita diligência, muito rápido, quer fazer as coisas muito rápido, muito na afobação, eu quero tudo aqui, eu quero pôr tudo ali, eu quero fazer isso. Geralmente você deixa passar alguma coisa em branco, que é alguma coisa importante. Então, eu sempre digo isso para os meus funcionários e para os meus clientes. O processo precisa ser montado com cautela, ele precisa ser montado no tempo dele, ele precisa ser analisado, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser traduzido, ele precisa ser feito toda a montagem no tempo dele, sem pressionar o cliente, para que ele forneça documentos imediatamente, sem pressionar o advogado, para que ele, do dia para a noite, consiga fazer a análise de uma pasta com mil páginas de documento, e muito menos que esse processo seja protocolado anteontem, quando na verdade, às vezes, a gente precisa de um dia a mais, dois dias a mais, para ter alguma ideia diferente, o advogado tem aquela sensibilidade fina, principalmente quando você não faz linha de produção, quando você não copia e cola um processo atrás do outro, você fica olhando para o processo, mas você lá dentro, você sabe, olha, está faltando alguma coisa, eu não sei o que é, mas está faltando. Eu não protocolo o processo se eu tiver essa sensação. Eu não protocolo o processo se eu tiver esse sentimento de que está faltando alguma coisa e eu não sei o que é. Enquanto eu não descobrir o que é, eu não protocolo o processo. Então, essa ansiedade, muitas vezes, acaba conduzindo a um resultado que é negativo. Segundo ponto, é a questão da ansiedade pós-protocolo. O cliente fica ansioso para querer ter alguma resposta, e ele, toda semana, ele começa a se cobrar. E aí, um marido cobrando a mulher, a mulher cobrando o marido, um cobrando o outro, até que um deles manda uma mensagem, olha, já chegou alguma notícia, mas faz três dias que a gente protocolou, como assim chegou alguma notícia? Você calma? Isso leva um tempo, né? Então, tudo isso é importante que as pessoas tenham esse controle emocional. O medo de uma negativa gera um excesso de ansiedade. Então, eu sempre converso com meus clientes e sugiro. Protocolo o processo? Esquece. Deixa a coisa acontecer. Eu tenho um ditado aqui nos Estados Unidos, que muitos americanos falam, né? No news, good news. Ou seja, se não vem nenhuma notícia, já é uma boa notícia. É que as coisas estão andando normalmente. Então, tenta manter o equilíbrio emocional. Depois, a gente vem com o processo aprovado. A gente tem a ansiedade das pessoas quererem que façam agendamento de qualquer jeito para pegar o green card. Aí, eu desespero de pegar o green card. Primeiro, eu desespero de ter aprovação. Depois, eu desespero de pegar o green card. Se é um processo NVC, é um processo consular, o processo sai daí, o SIS vai para o NVC, do NVC vai para o consulado. O consulado tem uma fila gigantesca para poder fazer o agendamento das entrevistas. Então, assim, não é do dia para a noite. Isso demora normalmente um tempo. Então, é importante ter essa consciência e manter o equilíbrio para que as coisas fluam naturalmente. Se está dentro dos Estados Unidos, se está em um ajuste de status, essa pessoa também vai ter o tempo da imigração para que eles façam a solicitação de documentos e, eventualmente, precisarem de alguma coisa, façam o exame médico e aí marquem a entrevista. Então, tudo isso tem um passo a passo e é importante que as pessoas tenham consciência de que isso leva um tempo. O tempo da própria imigração, o tempo do próprio escritório, o tempo da própria pessoa para dar documentação, tudo isso deve ser feito de uma forma muito tranquila. Então, esses são os principais medos de quem efetivamente quer aplicar um processo, os principais receios. Sou elegível? Não sou elegível? Tenho capacidade para ter esse visto? Não tenho essa capacidade? Coloque isso na mão de um advogado. Você confia e confie nele para que ele possa efetivamente trazer para você o resultado que você busca, seja através de um determinado visto ou de outro. Confie naquela pessoa, feche as orelhas e deixe a coisa acontecer. Ele vai saber diagnosticar qual é o melhor caminho para você. Certo? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Continuamos na nossa viagem aqui e mais vídeos vamos gravar.